Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma mini comprinha que eu fiz, né? Pra usar na festinha tropical. Nunca mais, gente, eu tinha mostrado nada pra vocês porque, na verdade, eu não tenho muita coisa pra mostrar. Logo quando começou a pandemia, vocês que me acompanham aí viram que eu já fiz muita caixinha, já tinha mostrado as comprinhas, até porque muita coisa eu tinha comprado há mais de ano, porque seria a minha festa, o tema da minha festa do ano passado. E aí eu desisti, fiz Harry Potter, né? E retornei esse ano. Mas confesso, gente, que eu tô bem desanimada pra festa desse ano, né? Por conta de tudo que a gente tá vivendo. E eu não acredito que, mesmo em dezembro, estando um pouquinho longe ainda, mas eu não acredito que vai tá tudo, assim, mil maravilhas pra gente tá comemorando, né? Então, assim, minhas festinhas já são pequenas mesmo, são só com a gente aqui de casa, mais família mesmo, um vizinho ou outro. Mas, assim, vamos ver, né? Então, assim, tá mantido o plano? Tá. Se vai ter, eu não sei. Mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, eu fiz uma comprinha, né? Que aí, quando eu saio comprando, né? Nos sites, eu compro já pra tudo, né? Pra aproveitar o frete. Então, eu comprei na JM Embalagem, algumas coisas pra festinha da minha sobrinha e também pra minha formatura. E aí eu vou mostrar pra vocês, porque eu vou aproveitar aqui também, tá? Eu comprei, gente, lá essas caixinhas aqui de acrílico. Peguei essa daqui, ela é um tamanho 5x5 e ela custou R$7,50. E eu vou usar 5 na festinha da Helena e 5 na festinha, é... nessa festinha tropical, tá? E também comprei, gente, essa daqui, né? Que é a caixinha 7x7. Porque, gente, eu vou fazer uma caixinha cenário, tá? E eu queria muito fazer nas latinhas. Eu comprei, mostrei pra vocês umas latinhas, nos vídeos de comprinha, as latinhas azuis, né? De metal. Que é aquela latinha que é 12x9. Só que eu acabei deixando ela pra usar no aniversário da minha sobrinha, né? Que aconteceu primeiro. E aí, assim, se tudo passar daqui pra lá e... eu posso até comprar. Mas, gente, do jeito que eu tô meio desanimada pra festa, não tô com vontade mais de gastar pra comprar muita coisa mais pra essa não, tá? Então, o que foi que eu fiz? É... eu comprei esse pacote de 7x7. Esse aqui foi R$12,90 com 10 unidades. E eu vou usar 5 aqui, tá? 5. Eu vou fazer a caixinha cenário nela, tá? Porque eu não sei se eu vou comprar as latinhas, né? Provavelmente não, gente. Eu tô meio desanimada sem querer gastar mais dinheiro que essa festinha, tá? Eu já gastei bastante. Mas, assim, não é nem por isso. É mesmo por conta dessa coisa da... Na pandemia, né? Então, acho que eu não tô muito no clima pra comprar mais coisas, investir mais. Então, acho que eu vou ficar por aí mesmo. Aí, gente, eu comprei também pra festa da Helena. Esse pacote ficou aqui, né? Só que são 144 rosas. Então, é muita rosa. Festa tropical, eu acho que sempre combina, né, gente? É rosa. E como tá nas cores que eu tô usando, provavelmente eu vou tá usando algumas na... Pra decorar alguma caixinha, alguma coisa, tá? Então, essa aqui foi R$11,90 com 144 peças, né? Eu vou usar lá na festa da sobrinha e vou também usar algumas aqui. Aí, lá no site da Daiane Shopping... Sim, isso aqui foi no site da Daiane, tá? Da Daiane Shopping das Festas. Lá eu também pedi isso aqui. Porque quem me acompanha viu que eu mostrei umas cadeirinhas de praia que eu comprei. Só que elas são muito grandes. Não cabiam nas minhas latinhas de metal. E aí, eu ia comprar latinha caixinha de MDF. Só que, gente... Como eu falei pra vocês, eu tô meio desanimada. Então, assim, não sei se eu vou comprar, não. Bom, aí eu achei essas aqui lá no site da Daiane. Um pacotinho com 5 foi R$9,90. Ela fica carinha, né? Porque ela é muito pequenininha, né? Mas, eu tô com vontade de usar ela, tá? Em vez de fazer a caixinha grande. É por isso que eu comprei a caixinha 7x7. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aí eu tô com vontade de... Ao invés de fazer o cenário grande com a outra... Essa caixa não fecha, gente. Essa caixa aqui não fecha, ó. Ela veio meio tortinha aqui. E ela não quer fechar, ó. Ela não é certa, não. Tá? Mas, assim, pra vocês verem. É... Eu quero usar ela pra fazer o cenáriozinho de praia. Tá? Então, eu ia comprar até um coqueirozinho menor. Mas, como eu já tenho um coqueiro aqui, que eu ia usar com as cadeiras maiores, e eu decidi não comprar. Então, eu vou usar eles mesmo, aqueles bem grandão. Tá? Então, eu comprei 5 pra fazer, ó. As 5 caixinhas. Então, acho que eu vou fazer nessa aqui mesmo. E as outras rosas, como elas são bem grandes... Acho que eu vou usar com cupcake, tá? Vou usar alguma coisa. Mas, eu vou dar um jeito de usar elas, tá? E aí, eu comprei... Eu tinha comprado também uns chinelinhos aqui. Eu já tinha mostrado pra vocês. É... Que eu ia estar usando nas caixinhas cenários. Pra pôr embaixo daquelas cadeiras. Só que, como aquelas são muito grandes... É... O chinelo também é bem grandão. Então, eu comprei um pacote desse daqui, ó. Pra usar nessa daqui. Porque essa aqui é menorzinha, né? Então, se eu fosse botar um chinelão aqui... Ia ficar do tamanho da cadeira. Então, ia ficar super desproporcional. Então, eu tive que comprar, né? Esse chinelinho aqui, menorzinho. Não sei se vai ter par, né? Mas, pra pôr eles aqui. Né? No... Embaixo. Ele, inclusive, é grande, né? Improporcionalmente com essa cadeira aqui. Mas, enfim. Depois que eu comprei, foi que eu vi que tinha uns de MDF lá. Mas... Agora já é tarde, né? Eu vou usar essa mesma. Aí, gente. Esse aqui eu também comprei pra usar na festa da Helena. Mas, provavelmente, eu vou usar... É... Como tem 20, eu vou usar alguma nessa daqui, né? Porque eu tô usando essa cor desse chatom. Então, ó. Esse aqui foi R$4,90 com 20 unidades, tá? Ah, o botão, né, gente? Esqueci de falar pra vocês. Esse botão aqui... Deixa eu olhar na nota. Mas, eu acho que esse botão foi R$5,90. Deixa eu só conferir pra vocês. A cadeira foi R$9,90, como eu falei. E o botão, sim. Foi R$5,90, tá? É... Um pacote vem em 20 unidades. Então, dá pra formar 10 parezinhos, né? Mas, eu acho que nem vou usar isso tudo. É... Desses botõezinhos aqui. Tinha rosa e tinha azul. Eu queria que pudesse pegar misturado, né? Mas, eu podia. Então, peguei rosa. Aí, comprei mais isso aqui, ó. É... Ponto curva. Comprei no metro mesmo. Peguei dois metros. Né? Pra essa daqui. Foi dois... É... Dois, não. Foi R$0,50 cada metro. Peguei só dois metros. É só pra terminar de fazer algumas coisinhas. Peguei também mais pompons, ó. Esses pomponzinhos aqui. Que tá faltando pra terminar uma caixinha picolé. Porque eu tava usando um pompom grande. Mas, aqui eu não acho pompom grande. Tá? Aqui na cidade. Então, pra terminar a caixinha, eu comprei esses pequenininhos mesmo, tá? Então, vou ver se eu consigo. Ah, foi R$0,10 cada um, tá? Peguei amarelo, azul, branco. E vou usar. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu tô fazendo, gente. Olha, eu tinha pensado isso aqui pra fazer os centros de mesa. Mas, gente, isso aqui dá um trabalho tão grande que eu desisti, tá? Eu vou fazer só pra enfeitar mesmo. Ele não tá terminado ainda porque faltou as colheres, ó. Eu tinha um pacote de colher aqui desse amarelo, mas já tava usada, né? Então, não tinha mais os 50 talheres, né? 50 colheres que vem. E eu fui pro mercado, mas não tinha. Então, tem aqui em outra lojinha atrás de colher amarela, né? Mas, por enquanto, ele tá assim, gente, ó. Isso aqui é um vidro de maionese, tá? Do grande, daquele 500 gramas. E eu tô fazendo, colocando as colherzinhas assim, ó. Cortando os cabinhos delas pra fazer o abacaxi. Aí, aqui eu passei EVA com glitter. E aqui, gente, é aqueles matinhos. Um que eu mostrei pra vocês que eu tava usando na festa da Helena. Que é daqueles tapetinhos. Então, eu soltei eles e fui colando um em cima do outro. Pra dar altura, em alguns lugares no meio, não sei se vocês conseguem ver. Mas tem uns rolinhos de EVA com glitter, né? Que eu consigo fazer, dar um pouquinho de altura. E aí, colo mais desses matinhos pra ele ficar grande assim. Então, gente, falta só comprar o restinho de colher e terminar. Eu ia fazer isso assim. O centro de mesa seria esse abacaxi. E ia colocar, gente, uma vela dessas aqui, ó. Deixa eu pegar uma lança pra vocês. Dessas velinhas aqui. Eu ia... De LED. Eu ia colocar dentro pra acender. É... Ia ficar aceso, como se fosse um abajur, tá? Mas, gente, dá tanto trabalho fazer isso que eu desisti. Eu vou fazer um só pra decorar a mesa, ó. Ele fica bem bonito. É porque não tá terminado. Eu vou deixar uma foto aqui, né? Que eu tirei uma foto pra ver como ficava já à noite. E ficava super bonito, gente. Mas, é... Eu desisti, tá? Não vou fazer mais isso, não. Eu nem sei se... Como é que vai ser mesmo a festinha. Se vai... Se vai ter gente, se não vai ter. Se vai ter mesa, se não vai ter. Então, eu desisti dessa ideia. Vou terminar de fazer sim. Porque eu quero decorar, né? Vou usar ele na decoração da mesa. Mas, eu não vou fazer mais pra cento de mesa. Se tiver alguma mesa, né? For... Porque eu acho que vai ser pouca gente, né? Acho não. Vai ser pouca gente. Então, assim... Se tiver alguma mesa, eu acho que eu vou comprar nesses importados. De 3 reais, 3,50. Lá já vende, tipo... Aqueles cofrinhos que de... Que é feito de argila, assim. Que é em formato de coco. Tá? Eu acho que de coco fica super bonito. Então, acho que eu vou comprar. Ou mesmo usar o coco natural pra botar flores. Não sei. É uma ideia. Outra coisa que eu tenho... Mas eu acho que eu não mostrei pra vocês em vídeo. Foi... É... Essa boia aqui. Eu acho que eu não mostrei ela no outro vídeo, não. E... Essa boia eu comprei, gente. Faz tempo. Faz mais de ano. Que eu... Como eu falei pra vocês, né? Esse tema aqui ia ser do ano passado. Então, eu comprei na lojinha. Acho que foi 4 reais. Tá? E eu enchi ele, gente. Pra deixar aqui. Porque eu tive medo dele furar, né? Passou tanto tempo seco. Que aí eu fiquei com medo dele... Dele furar. Então, eu enchi. Ele tá até murchinho já. Tenho que encher de novo. É... Enchi, botei esse copinho. E tá aqui enfeitando a minha mesinha, tá? Mas, enfim, gente. É... São bem pouquinhas coisas. Mas, só pra mostrar pra vocês. Porque eu já quero montar essas caixinhas, tá? E aí... É... É isso. Tá faltando pra essa festinha. Tá faltando pouca coisa. Eu só quero comprar mesmo as lembrancinhas. Que são os copinhos de canudo. Que eu vou ver se eu compro. Porque eu... Como é pouquinha gente, vou ver se eu compro um pra cada pessoa. E pronto. Tá? E não quero tá gastando mais com nada. E aí, o que que eu posso gastar ainda? Talvez cartolina pra fazer umas flores, painel, essas coisas assim. Mas, eu não quero tá gastando muita coisa a mais nessa festa não, tá? Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! 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 Tchau!